E aí, na sua opinião, qual toca mais? Booster Element ou Pioneer 307? Eu fiz o teste com medidor de SPL, de decibéis, e eu vou mostrar pra vocês. Então fica com a gente aí, depois da abertura eu vou estar... E aí, já fez a tua aposta? Qual que vai tocar mais aí? Qual que é a sua opinião? Então, eu fiz o teste nos dois, né? A caixa é o mesmo tamanho, a mesma caixa, né? Justo porque eu não tenho outra, né? Então, eu já fiz essa caixa aí pra teste justiço, né? De SPL, pra ver o que vai render melhor no carro. Ela tem uma sintonia um pouco mais alta, mas é pra aproveitar aí o ganho de cabine do carro, né? Então, por isso que foi utilizada a mesma caixa, né? Até porque se colocasse outra, iria fugir um pouco da resposta do propósito aí de medir o SPL na interna do carro, né? Então, primeiramente eu medir o booster, né? E até me surpreendi, eu fiz o vídeo aí, se acaso você não viu, eu fiz o vídeo de review, né? Mostrando o sub, os detalhes, e o vídeo de teste, somente dele. E agora eu vou fazer esse vídeo aí, de comparação dos dois, né? Ver qual que se sai melhor. Então, eu vou começar aqui com o primeiro teste que eu fiz com o Pioneer, né? Mostrando aí que é o sub-Piner. E eu lidi com um dos dutos tampados, né? Vou ver se é um pouco de sintonia pra ver o teste aí, pra ver se ele ia sair bem. Então, deu 139 dB. Então, agora eu tirei e deixei os três dutos, né? Foi também o jeito que o booster deu a maior medição. Então, vamos lá pra o teste. É a mesma música, a mesma frequência, né? Dá pra ficar justo também. Então, aí, teve uma pequena melhora, né? Já consegui retirar um pouco mais de SPL aí do sub, né? 140,5 dB. E agora, o teste do booster. Então, com a mesma música, a gente vai fazer o mesmo teste, né? E no segundo, na verdade, foi segundo ou terceiro, ele já deu esse valor. E o sub nem está amaceado ainda, né? Então, eu peguei e falei, vou ter que judiar um pouco mais do Pioneer pra ver se sobe esse valor, né? Então, aí, fiz mais um teste com o Pioneer. Ergui um pouquinho mais o volume. A gente não pode abusar muito também, né? Porque tem uma 3.000 ali tocando. Mas, ergui um pouquinho mais. E aí, ele chegou a 141,9. Então, aí, o Pioneer, vou ter que judiar um pouquinho mais pra ver se ele alcança o booster. Porque perder pro booster é muito feio, né? Então, com muito sofrimento, ergui mais um pouquinho o volume. E ele conseguiu chegar no 142,2. Então, pessoal, acabou empatado a competição, né? Mas, aí, eu poderia judiar um pouquinho mais do booster, né? Que, na verdade, não foi simultâneo, né? Foi um teste, depois o outro. Que eu acabei fazendo em dias diferentes ainda, né? Então, daria pra judiar um pouquinho mais o booster. E eu acredito que o booster entregaria um pouco mais ainda de SPL, tá? Então, a competição ficou bem justa ali, né? Mas, a gente vê que o booster tem um potencial bem bacana aí. E questão de sonoridade, que eu testei, né? Como eu já falei, que eu tampei o duto do meio ali pra fazer o teste também, né? Eu testei o SPL pra ver se renderia mais ou menos. Essa caixa já é com esse intuito, né? De ver com o que toca mais. Então, o booster, ele tem uma sonoridade bem bacana, bem interessante. Comparado ao Pioneer, né? Ele acaba sendo até mais agradável. Porque ele é um pouco mais macio. Porque o cone dele é mais leve, né? Mas ele é maleável. Então, tem a FS próxima aí do Pioneer 307. Então, surpreendeu mais uma vez o booster, ganhando pontos aí. Surpreendendo que está até igual ou até um pouco mais forte do que o Pioneer, né? E a sonoridade do Pioneer, como muitos já conhecem, né? Nessa caixa é um pouco grande. Mas, assim, ele desce bem. Só que não consegue subir tanto, né? Já o booster, ele consegue descer, por ele ser mais macio, maleável, né? E consegue subir também, porque ele é mais leve. O cone, então, ainda a bobina consegue mover ele com mais rapidez e consegue ter um desempenho bom nas altas. Mas, assim, é no geral. Ficou bem próximo, mas como a gente não esperava muita coisa do booster, acabou se surpreendendo e somando alguns pontinhos aí, né? Então, o vídeo se encerra por aqui. Até os próximos vídeos. E não deixe de assistir os outros vídeos aí do canal. É isso aí. Valeu. E não esqueça de deixar o like, hein? E aí Obrigado.